E hoje a gente vai fazer a maquiagem para casamento de dia. Eu vou fazer a pele e depois vou fazer o olho, tá bom? Deixa eu só pegar as coisas aqui. Essa maquiagem é super linda, dá pra você usar em vários eventos. Se você não gostar do tom rosa, você pode colocar outro tom. Usar a mesma técnica que eu vou fazer e colocar outro tom, entendeu? Vou limpar minha pele com lencinho umedecido. Olha que lindo esse esfumado. Vocês vão aprender hoje. Ninguém sai daqui sem aprender esse esfumado hoje. Meninas, aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica nele e manda pra cinco amigas aí pra elas virem participar também da live. Pra elas aprenderem a fazer maquiagem. Vamos compartilhar aí com as amigas. Olha, limpei a pele. E como eu falei ontem, o processo pra fazer a pele é muito importante, tá? Não pode pular etapas. Tem que fazer todo o processo. E agora eu vou usar o tônico. Esse aqui é um tônico da Adikos. Mas tem várias marcas. Vou aplicar principalmente nas áreas onde tem muita oleosidade. Que é aqui onde tá brilhando, tá vendo? Eu vou aplicar pressionando assim. Que é pra ficar uma pele bem sequinha. O tônico ajuda a equilibrar o pH da pele. Ajuda a aderir os outros produtos. Sejam bem-vindas, meninas. Gente, clica no aviãozinho que tá aqui embaixo e manda pra cinco amigas. Pra elas virem participar também. E a gente vai aprender esse olhão, olha. Como o meu olho, ele tem a pálpebra caidinha, eu levo o esfumado lá pra cima, ó. Próximo da sobrancelha. E aí dá pra ver melhor quando eu tô assim. Quando eu tô assim, só dá pra ver aqui em cima mesmo. Mas muitas pessoas que tem a pálpebra caída, erram por quê? Porque deixam a sombra só aqui, na parte de baixo. E não leva essa sombra pra cima. Então, quando a pessoa tá com o olho aberto, ninguém consegue ver, entenderam? Então, assim, quem tem a pálpebra caidinha igual a minha, tá vendo que a minha é gordinha, olha. Tem uma pele que cai aqui em cima do meu olho. Aí, esse tipo de olho, a gente tem que levar o esfumado lá pra cima. Vamos aprender tudo hoje. Apliquei o tônico. Agora, eu vou aplicar o hidratante. Ei, Cláudia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos aplicar o hidratante. Eu tô usando esse aqui, da Nivea. Ele é bem sequinho. Não deixa a minha pele oleosa. Hoje a gente vai usar uma base diferente da que eu usei ontem. Vou usar uma misturinha. Vou misturar duas bases. Porque uma tá bem, tá clara e a outra tá escura. Então, vou misturar as duas pra vocês verem que também dá pra utilizar o que vocês têm aí. Se vocês tiverem uma base que tá muito fora do seu tom ou acima, é só misturar que dá certo. E aí, Elisângela, seja bem-vinda. Ana Paula, Kishi, várias pessoas entrando. Se já clicaram aqui no aviãozinho, gente, enviaram pras amigas, aí a gente passa o hidratante e deixa secar um pouquinho. Deixa eu secar um pouquinho pra gente não ficar colocando o produto em cima de produto. Tem que deixar a pele aderir o produto que a gente tá usando. Agora eu vou passar o primer. Tô usando esse da Ana Paula Marçal. Mas existem vários primers no mercado. Obrigada, Su, por você ter enviado. E aí, olha, eu vou usar o primer onde eu tenho poros abertos. Aí eu vou colocar aqui. Aqui na testa. Aqui do outro lado. Gente, olha essa olheira. Jesus amado. Vocês vão ver a diferença do depois. Maquiagem é tudo de bom. Meninas, todo mundo que está aqui na live já se inscreveu para o workshop online que vai ter. Todo mundo já se inscreveu. Deixa eu pegar a base aqui. Já enviei para as amigas. Obrigada. Vocês são os amores. Olha, eu vou pegar essa base aqui da MAC, que é a MC20. Ela é mais clara do que a minha pele. E vou misturar com essa aqui da L'Oreal, que é mais escurinha. Vai dar uma misturinha do tom da minha pele. Aqui está chovendo, gente. Olha, tem gente aqui da Bahia. Ah, é a Raquel. Tem gente de Nova York. Fala inglês aí, gente. Dá um hello aí para nós, Kel. Ó, tem gente da Bahia aqui. Tem gente que é conterrânea. Lá de Jordânia. Tem gente lá de Santa Cruz, de Cabralha, na Bahia. O que mais, gente? Eu estou me achando hoje. Até Nova York está me assistindo. Dá um oi aí, Kel. Aí eu estou colocando aqui, ó, para fazer a misturinha, tá? Estou colocando aqui na paletinha. Mas aí vocês podem misturar na mão mesmo. Aí eu misturo. Competente, amiga, admirável, SMN. Obrigada, amiga. Gente, a Raquel é lá de... A Renata, que vocês estão vendo aí como Renata. Mas eu chamo ela de Raquel. Amiga de... Que legal, gente. Olha, agora a gente vai pegar... Como eu já estou com o pincel sujo aqui, vou usar esse pincel mesmo. Ontem eu falei que... Que eu preferia espalhar com a esponjinha. E eu prefiro mesmo. Mas já que eu já sujei meu pincel... Eu vou... Usar ele mesmo. E agora eu venho com a esponja. Olha, sabe por quê? Olha só, quando a gente passa com o pincel. Ficam umas marcas, né? Olha quando eu passo a esponja, como que fica bonito. Assenta a maquiagem no meu rosto, tá vendo? Olha. Olha. A gente desce. Se der muita diferença, tem pessoas que são muito mais escuras aqui do que no pescoço. Aí, se der muita diferença, são mais... É isso mesmo. Mais escuras aqui e o pescoço mais branco. Aí, se der muita diferença, você vai descendo a base pro pescoço, tá bom? Aqui, próximo do nariz, faz assim, ó. Que é pra passar em tudo. Oi, Rosa. Seja bem-vinda. Gente, todo mundo já se inscreveu no workshop gratuito. Que eu vou ensinar pra vocês maquiagem. Serão três dias de workshop. Seja bem-vinda, Juju. E aí, a gente vai passando aos poucos e vai passando a esponjinha. Porque, igual eu expliquei pra vocês ontem. Se a gente passa a base toda no rosto primeiro, pra depois vir com a esponja, dependendo da base, ela seca. Porque tem algumas bases que elas secam muito rápido. Algumas bases secam muito rápido. Então, se eu venho com essa base e passo ela toda no rosto, depois, quando a gente vai passar a esponjinha, dar batidinhas, a base já secou. E aí, fica ruim de assentar essa base no rosto. Então, você vai fazendo aos poucos. Vai passando a base. E depois, vai dando batidinhas pra assentar. Hoje, eu também vou usar outro corretivo, diferente do que eu usei ontem, pra testar na minha pele como que ele vai, se eu vou gostar dele. Porque ontem a gente usou um da Mary Kay. Eu gosto muito dele, esse aqui, ó. Depois, eu vou passar um pouquinho dele, pra ficar mais clarinho a minha pele. Mas, eu vou testar esse hoje. Esse aqui é da Maquie. Da Maquie. Eu vou testar ele hoje. Que é pra eu ver como ele vai, se ele vai marcar minhas linhas de expressão e tal. Porque eu uso ele mais pra fazer olho. Eu vou pegar aqui um pouquinho. Eu coloquei um diluidor, porque ele é bem denso. Coloquei um diluidor. E agora, eu vou passar aqui, ó. Onde tá as olheiras. Vou descer aqui um pouquinho. Seja bem-vinda, Sunny. Tem alunas aqui que são do meu curso de automaquiagem. Já terminaram, já estão maquiando. Maravilhosas. Vou passar aqui. E vou passar aqui nos meus lábios. Porque os meus lábios são bem escuros. Esse é. Por isso que eu tô testando. A Su falou que esse é potente. Por isso que eu tô testando ele. Que eu não gosto de... Corretivo muito pesado. Porque, como eu falei pra vocês. Eu já tenho linhas de expressão, né? Por causa da idade toda. Então, né? Não é todo produto que fica bom. Vou passar aqui em cima no nariz. Pra iluminar. Olha, ele é bem forte, né? Tá vendo? Tê e reluziu. E agora eu pego a esponjinha e venho dando batidinhas. Vou pegar um pouquinho e já vou levar aqui pra cima. Vou dando batidinhas pra sentar esse corretivo. Aqui nos lábios. Aninha, quero ver fazer isso. Faz sim, Aninha. Você leva o maior jeito pra maquiar. Vejo você fazendo. Quando vocês estiverem em casa, não precisa passar esse tanto. Principalmente se você não tem olheira. Não precisa passar esse tanto de produto. Mas, eu tô com muita olheira. Porque eu tô trabalhando muito esses dias. Aí, fica com... Aqui, com ar pesado, né? Ontem a nossa maquiagem foi mais leve. Ei, Keren! Seja bem-vinda! Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Isso também ajuda a divulgar. Muito obrigada. Pronto. Dei batidinhas. E agora, eu vou aproveitar que a minha pele tá molhadinha ainda dos produtos. E vou já fazer o contorno. Eu vou pegar esse pó da Avult aqui. Mel dando oi. Ouço latidos. É a minha cachorrinha. Cadê ela? Ela tava por aqui. Ela parou, Stani. De latir. Olha. O contorno... A gente vai aproveitar a pele molhadinha e fazer o contorno. Vai passar o blush também, tá? E aí, o contorno é aqui, ó. O final da orelha. Em direção entre nariz e boca. Aqui, em cima do ossinho. Que é pra marcar bem aqui e afinar o nosso rosto. Quero destacar esse ossinho. E aqui eu venho bem na raiz do cabelo. Bem na raiz. Mostrar a mel. Vou pegar a mel ali, peraí. Mel! Mel! Tá aqui comigo. Deixa ela vir aqui. Oi? Deixa ela vir aqui, porque o pessoal quer ver ela. Pode chamar. Vem cá, Mel! Vem cá, amor! Vem cá, mamãe! Vem! Vem, Mel, aqui, ó. Vem cá. Vem cá, Memelzinha. Ela tá achando que eu quero brincar. Vem, amor! Aqui, Memel, ó. Sobe. Sobe! Não faz graça, não, Mel. Não faz graça, gente! Gente! Aqui, gente! Olha que coisa massa linda, gente! A Memel! Olha lá, dá um oi pro pessoal. Fala, oi, meninas! Vem aprender a maquiar comigo! Oi, gente! Tchau pra vocês, viu? Vou deixar minha mãe fazer maquiagem. Precisa conversar igual criança, né? Só porque tá com cachorro. Nossa, é demais! E alegra demais a casa. É uma delícia! Aí, aqui embaixo, olha, eu vou passar... Pra destacar a minha mandíbula. Pra parecer que eu sou bem magra, sem papadas, entendeu? Gente, ontem eu usei a base da Vult. Ela não é tão amarela. Hoje eu usei a base... Eu misturei essa da L'Oreal, que ela é bem amarelada. Fundo muito amarelo. Eu prefiro que eu não fique tão, assim, amarelo. Mas eu prefiro a outra, sabe? Só que a outra, ela deixa meu rosto mais branquinho na foto. Mas eu não ligo, porque eu prefiro do jeito que fica a maquiagem de ontem, entendeu? Do que esse rosto mais amarelado. Mas isso é só a questão de fundo de base mesmo. Olha, agora a gente vai usar o blush. Cadê? A opção de blush. Não mexe aí, Memel. Agora você pode ir, tá? Pessoal, eu já te vi. Ela tá fazendo bagunça aqui. Olha, faz o sorrisinho. Hoje eu tô fazendo bem potente, né, gente? Ó, taca a blush, amiga. Vai ficar bem bonita. Esse blush é lindo, né? Olha. Ele já parece um iluminador. Ele é da Milani. Não é um blush super caro. Aí tem, viu, Kel? Milani. Esse é daí, inclusive. Vem pra cá pra me ensinar ao vivo. Claro, gente, que eu vou. Me leva, Kel, Kel. Olha, passei. Agora eu vou passar o pó. Pra gente assentar toda essa base no nosso rosto. Aí eu vou passar o pó translúcido. Ei, Larissa. Gente, hoje vai ficar gravado, tá? Mas a partir de amanhã eu não vou deixar gravado. Tem que chegar no horário. Aí depois vocês podem... Maurício, esse smoke vai me maquiar. Deixa, gente, pra gente rir muito. Grava pra nós. Olha, quando a gente vai passar o pó, o que que acontece? Enquanto eu tava aqui conversando com vocês e tal, dá uma marcadinha aqui nas minhas linhas de expressão, olha. Tá vendo? Aí eu venho com a esponjinha e assento tudo antes de passar o pó. Porque senão eu passo o pó em cima da linha de expressão. Aí fica marcadão. Gente, Sunny fez o meu curso. Começou a maquiar cliente, agora virou já maquiadora, tá? Agora já está especializando em maquiagem profissional. De tanto que o curso é bom, viu? Ó, vem aqui. Passo assim, ó, pra deixar bem marcadinho aqui o meu... O meu ossinho. E passo aqui. Todos os lugares onde não tinha contorno escuro, onde eu iluminei, eu vou passar o pó mais claro. E agora eu vou vir com esse pincel de pó e tiro o excesso. Eu vou deixar pra passar o iluminador no final, tá? Pra gente... Porque senão eu vou pegar aqui na pele, aí vai sair, vai sair. Eu tenho que repor, aí eu vou deixar pro final. Olha só, pessoal. Esse olho é um olho rosado com esfumadinho marrom escuro no final. Aí é o seguinte, as pessoas que gostam de maquiagem mais ousada, pode escurecer aqui embaixo, tá? E fazer um olho mais escuro aqui embaixo. Se você for uma pessoa que gosta de maquiagem mais leve, e tudo porque a gente tá fazendo uma proposta de casamento dia, né? Se for uma pessoa que gosta de maquiagem mais leve, o que você vai fazer? Você vai passar o marrom embaixo, mas não vai passar preto. Vai deixar só marrom, tá? O marrom e o rosa. O marrom não, o rosa, né? Que eu usei a cor rosa no lugar do marrom. Entenderam? Se quiser eu falo novamente. É porque é o seguinte, vou te mostrar as cores que eu usei. Primeiro a gente começou a esfumar com essa, mais clara. Depois eu usei essa cor aqui, rosa, escuro. E depois eu esfumei o cantinho com esse marrom escurão aqui, ó. E aí, se você for uma pessoa que gosta de super make, você vai fazer o esfumado com o rosa e com o marrom e vai colocar preto também aqui embaixo. Se você gosta de uma make mais leve, você deixa só no rosa. Vou fazer, já finalizar esse olho aqui pra vocês verem. Vou pegar aqui um pincel. Pegar o rosa. Olha. Esse olho é super lindo. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho menor. Pegar um outro pincel. E vou pegar o marrom mais escuro pra passar aqui, ó. Isso. Quando você faz essa parte de baixo, você já alonga seu olho. Tá vendo? Olha como que ficou um olhão. Isso aqui é o acabamento da maquiagem. E aí, se você quiser bem mais escuro, você coloca um pretinho embaixo. Dentro, eu vou colocar... Você pode pegar o corretivo mesmo, se você não tiver lápis branco. E passar aqui, ó. Isso também vai dar a impressão de olho maior. Tá vendo? Eu tenho que olhar aqui no espelho, porque aqui pelo celular não dá. Agora, a gente vai começar a fazer o esfumado desse olho aqui. Então, primeiro eu vou pegar o Du de Sombra pra sobrancelha. Esse aqui, ó. Queria você comigo aqui. Eu também, Kael. Jesus. Conhecer em New York é um sonho. Quem sabe, né, miga? Aí, a gente vai começar aqui pelo ponto alto e vai descendo. E o restante, a gente vem pra cá. Que é pra não marcar muito essa sobrancelha. Porque minha sobrancelha, ela fica muito... Essa sobrancelha minha, ela é grossa. Então, se passar muito escuro, a sombra muito escura, ela vai ficar... Ela vai fechar muito aqui. Vai ficar muito escuro, sabe? Então, eu não gosto de usar... Escurecer muito aqui, porque senão fecha o olhar. E usar essa cor mais clarinha pra fazer, ó. Usei essa cor mais clara aqui. Esse truque do corretivo na linha d'água, eu não sabia. É, super dá pra usar. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Só colocar um pozinho aqui. Olha, quando vocês forem fazer a sombra, se vocês ficarem com medo de borrar o rosto, você deixa bem sequinho aqui embaixo. E depois vem com mais um pouquinho de pó e deixa o pó aqui. E depois você pega o pincelzinho e tira, entendeu? Agora eu vou pegar o corretivo. Vou pegar esse aqui. E vou passar aqui no olho. Por que que a gente passa o corretivo no olho? Porque a gente precisa de uma base pra sombra fixar. Se você não passa o corretivo, essa sombra não fixa no seu olho. E sai com muita facilidade. Não pigmenta. Aqui próximo, olha, eu vou bem devagarzinho. Tá vendo quando faz com o pincel como que fica marcadinho? E aí a gente só vem com a esponjinha. E dá batidinhas. A gente dá batidinha pra assentar todo esse corretivo no olho. Pra quem entrou agora, ei Cris, seja bem-vinda. Pra quem entrou agora, eu passo o corretivo no olho pra fixar a sombra. Porque se eu não passar corretivo, ela não fixa. E aí pra ter certeza que a minha sombra vai esfumar bem, eu vou passar. Vou pegar o pó translúcido que eu passei no rosto e vou passar aqui no finalzinho. Por que, gente? Eu vou explicar pra vocês porque que a gente faz isso. E vou pegar um pouquinho de pó e aqui na frente. Essa área aqui em cima é a área onde eu quero esfumar. Então, pra o esfumado ficar mais bonito, eu deixo sequinho. Aqui embaixo eu quero que a sombra gruda. Então, eu posso deixar mais molhadinho. Oi, Rafa! Seja bem-vinda! E agora, gente, a gente vai começar o esfumado. Eu vou pegar aqui, ó, essa sombra mais clarinha. É um rosa queimado, bem clarinho. É o Harmony da MAC. Vou pegar com um pincel maior, tá vendo? Pincel maiorzinho. Porque o primeiro esfumado, eu quero que ele alcance uma área maior. Então, eu pego um pincel maior. E aí, a gente vai começar a esfumar. Olho pra baixo. E vou esfumar aqui na minha pálpebra, olha. Essa sombra, eu posso subir com ela além do côncavo. Aqui, onde é o ossinho, é o nosso côncavo. Ele é nossa referência de esfumado, tá? Então, eu vou esfumar. Dando movimentos, ó, de vai e vem. Ou pode ser movimento bolinha, vai e vem. Passando ao redor do meu olho, olha. Gente, manda o aviãozinho pras amigas virem participar também na live. Vai e vem. Pra deixar bem esfumadinho. Vou pegar mais um pouquinho. E aí, já colocamos a nossa primeira sombra. Agora, eu vou trocar o pincel. Vou pegar um pincel médio. Vou pegar a sombra rosa escuro. Essa aqui, ó. Ela é um pincel. E vou esfumar o côncavo. Olha, ela é bem pigmentada, tá vendo? Eu gosto muito das sombras da Contém. Porque elas são bem pigmentadas. Aí, eu vou fazendo o movimento de vai e vem. Pra esfumar essa sombra. Olha que lindo que vai ficando. Muito linda. E aí, gente, olha. Vocês estão vendo que tá marcadinho aqui? Eu queria saber o seguinte. Vocês conseguem perceber quando vocês fazem a maquiagem que tá marcado? Vocês conseguem perceber isso? Aí, quando tá marcadinho assim, você vem com o pincel maior que você usou anteriormente e tira essa marcação. Olha. Ela é linda essa sombra. Vocês conseguem perceber, gente, quando tá... Porque, às vezes, eu vejo umas pessoas nos eventos, né? Quando a gente vai no evento. E aí, a gente olha assim e vê que não tá... Que tá bem marcado. Porque você tem que ter esse olhar... Pra poder perceber que tá precisando dar mais uma esfumadinha. E aí, eu fico aqui na bordinha, olha. E faço o movimento de vai e vem até ficar bem esfumadinho. Agora, eu venho com um pincel menor, olha. Pincel menorzinho. E vou pegar a sombra mais escura pra passar aqui embaixo. Por que que eu não passei essa cor que tá aqui em cima e aqui embaixo? Porque eu vou passar a sombra escura aqui agora. Então, não tinha necessidade de eu passar essa cor que eu passei no côncavo embaixo. Entendeu? Vou pegar esse marrom escuro aqui. E vou colocar aqui, olha. No final do olho. Coloquei lá no finalzinho do olho. Agora, eu vou esfumar. Aqui em cima, a gente esfuma. E embaixo, a gente arrasta, olha. Tá vendo aqui? Aqui, pra tirar a marcação, a gente arrasta. E aqui, a gente esfuma. Aí, você vai com bastante tranquilidade pra você não subir demais essa cor. E ela não toma conta do seu olho. Eu volto com outro pincel que eu usei a cor rosa mais escuro. E esfumo. Deixa eu olhar aqui no espelho. Volto com o pincel pra arrumar aqui. Peguei o pincel médio. E agora, o que que eu vou fazer? Agora, com esse pincel médio, eu vou pegar um pouquinho da sombra rosa e vou esfumar. Vou colocar ela aqui em cima, onde tava terminando a cor mais escura. Pra fazer um esfumadinho. Pra tirar a marcação. E agora, eu venho com a sombra mais clara que eu usei, que foi essa. E coloco depois. Tá vendo? As mesmas cores que eu usei lá em cima. Eu uso aqui embaixo pra fazer o degradê. Ok? E ele fica assim, olha. Esse esfumado rosa. Super lindo. E aí, pra finalizar. Aqui a parte interna. Eu vou colocar um perolado. Esse aqui, ó. Esse aqui é da Eudora, gente. Olha. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele. Beige Diva. Olha. Ele é um perolado. Olha que bonito que ele é. E eu coloco aqui no inicinho do olho. Pra dar aquele tchanarão, entendeu? Olha que lindo. Vou colocar mais um pouquinho do lado de cá. Olha que lindão. Lindo, né? Muito lindo. E agora, a gente vai fazer um delineado. Só que a gente vai fazer um delineado bem fininho. Por quê? Porque, olha só. Meu olho, ele tem pouquíssimo espaço de pálpebra. Então, se eu faço um delineado muito grosso, eu tomo conta do meu olho. Entendeu? Então, eu vou fazer um delineado bem fininho, que é pra fazer a base dos cílios. Aí, a gente faz um bem fininho, só pra ele, os cílios ficarem em cima dele e ficar bonito. Essa raiz pretinha, assim, sabe? Porque, no caso, é a proposta. Mas tem maquiagem, por exemplo, que eu nem coloco, eu nem faço delineado. Dependendo da proposta que eu quero. Só pegar aqui o que eu tô usando delineador em gel, tá vendo? Eu tô diluindo ele um pouquinho, porque ele tá duro. Esse aqui é um delineador em gel da Inglot. Eu vou esticar aqui o olho, vou começar do final. Vou olhar aqui no espelho, porque senão eu não consigo enxergar. E depois eu pego aqui no início. O meu olho treme, os seus treme, gente. Olha como é que treme, tá vendo? Fica tremendo. Aí, você fala assim, não, fazer delineado não é fácil ainda com o olho tremendo. É difícil, né, gente? O meu fica tremendo. Tem cliente também que treme muito. E tá vendo? É só um delineado fininho pra fazer a base dos cílios. Pra gente ficar com essa base de cílios bem pretinha, tá? Que vai compor mais essa maquiagem. Como eu falei pra vocês, como eu tenho, olha... Minha pálpebra é muito pequenininha. Se eu faço um delineadão, tampa tudo. O meu treme também, até minha mão treme. Na hora que vai fazer, né, gente? Tudo treme. Jesus amado. Não é fácil, não. É desse jeito a vida da gente. Agora, eu vou fazer a parte de baixo, antes de colocar os cílios. Vou pegar a sombra rosa escura. Vou passar aqui embaixo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer essa parte de baixo. É por quê? Porque se você fizer essa parte de baixo olhando assim... O que é que você vai fazer? Olha só, meu pincel, como é que tá? Eu vou borrar meu olho, entendeu? Então, quando vocês forem fazer essa parte de baixo... Olha assim, ó. Olha pra frente e faz, entendeu? Passa bem rente aos cílios. Vou intensificar do lado de cá. Cheguei no final, deixa só ouvir. Vou deixar a salva, amores. Gente, não é lindo esse olho? Dá pra usar com vários tipos de vestido. Todos os vestidos nude, dá pra você usar. Todos. E agora eu vou pegar o marrom escuro. E vou passar aqui embaixo. Tenho dificuldade em contorno. Ô, Kellen, você tava na live ontem? Porque eu ensinei o passo a passo certinho. Ela ainda tá salva. Depois você assiste. Agora eu passo o escuro, olha. Olha como dá um up. Dá um up no olhão. Vou passar do lado de cá mais um pouquinho. Olha, gente, que olho. E meu olho é pequeno, hein? Meu olho é super pequeno. Olha como é que ficou o olhão. A gente... Acha, assim, que vai fazer maquiagem e vai diminuir o olho. Mas depende da forma que você faz a maquiagem. Se fizer do jeito certo, abre o olhar. Agora eu vou pegar aqui o corretivo, igual eu fiz da outra vez. E vou passar aqui embaixo, ó. Meninas, esse é um super truque, tá? Se você não tiver o lápis bege, você passa o corretivo. Super dá. Olha que olho mais lindo. Aí, esse branquinho que ficou aqui, na hora que a gente passar o rímel, tira esse branquinho. Agora a gente vai colocar os cílios. Pra ficar bem maravilhoso. A colinha que eu tô usando, essa aqui é uma colinha importada também. É da Calas. Mas tem uma que acha super fácil nas lojas rede. Que chama Evie. É First Kiss. Ela é ótima. Muito boa. Só que tem uma... Tem uma que ela... Ela é... Como é que ela é, hein? Tem uma que ela é bisnaga. Eu não gosto da que é bisnaga. Pode passar a sombra na linha d'água pra diminuir o olho? Se você quiser diminuir o olho, aí você tem que passar o pretinho dentro. Diminui mais o olho. E outra coisa, se você quer diminuir o olho... Outra dica. Essa dica é muito boa. Se você quer diminuir o olho, isso aqui que a gente faz embaixo, você tem que fazer ele bem rente. Não pode ficar grosso igual eu fiz aqui, mas grosso. Porque eu tô abrindo meu olhar. Tá vendo? Então, se eu quero diminuir, eu não faço ele tão grosso. E também, se eu quero diminuir o olho, eu não ilumino aqui no início tanto. Entendeu? Porque quando eu ilumino, eu abro aqui, ó. Tá? Então, se você quer que o seu olho diminua, então faz uma maquiagem mais escurinha. Não assim que seja um olho todo preto. Não tem que ser um olho todo preto, mas você pode colocar, por exemplo, ao invés de colocar o clarinho aqui, um branco clarinho assim, você pode colocar um tom mais bege. Tipo assim, ó. Igual, por exemplo, você vai usar, fazer um esfumado com marrom. Aí você usa esse no cantinho interno. Que aí não fica tão branco. Entendeu? Porque quando você coloca o branco aqui, ilumina e abre o olhar. Essa live está sensacional. Obrigada, meu amor. Você tem que voltar mais vezes, minha amiga. Minha amiguinha de New York, gente. Quando eu estiver lá em New York, eu vou fazer uma live com a Kel. Viu, Kel? Fazer uma live com você, Kel? Vou, enquanto meus cílios dão uma secada, eu vou pegar esse batom Capricórnio da Aline Pinheiro. Será que vai dar tempo? Não, acho que eu vou... Deixa eu ver se os cílios já vai dar pra colar. Larissa fazia tudo errado. Ótimas dicas. É que às vezes a gente faz sem saber, né? Que não tá do jeito certo. Mas olha que linda, gente. Maravilhosa. Olha, os cílios. Pra gente conseguir colocar os cílios, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar pra baixo. Olho pra baixo. E vem com os cílios por cima, que eu tenho que grudar esses cílios. Você arrasa, amiga. Gente, a Camila é maquiadora também. Olha que linda. Seja bem-vinda, Camilinha. Obrigada. A gente se conheceu lá no Célio Faria. Nós somos muito mentidas. Trabalhamos no Célio Faria. Aí você vem com... Você olha pra baixo e vem com os cílios. Ó. Pra colar ele lá rente. Tá vendo? Coloquei. Aí colocou... Você espera pra você grudar o lado de cá. Ó. Grudou o lado de cá. Não preocupa que o de cá tá subindo, não. Tá? Quando você colocar no meio e for colocar um lado, o outro sobe mesmo. Espera esse ladinho aqui grudar. Aí segura aqui, ó. E vem... E coloca... Esse lado. Aí dá uma vontade de chorar, sabe? Porque você fica com o olho aberto. E gruda ele lá. Deu pra ver, gente? Que eu tava olhando aqui, mas eu acho que deu, né? Aí depois o que que eu faço? Eu pego a pinça e junto os meus cílios com os cílios que eu coloquei. Olha, gente... Vocês tão me aguentando, gente? Que eu não estou. Não estou me aguentando com essa make. Pensa você chegando no casamento de dia com essa make. Vai arrasar. Arrasar. Então, só uma esfumadinha aqui. O maquiador é assim. Fica querendo só esfumar a sombra. Gente, olha que linda. Não tá linda? Essa make. Amiga, você tinha que sair hoje. Eu não sei pra onde, amiga. Que eu vou sair, Jesus amado. Pra onde? Eu queria... Eu fui andar na Pampulha sábado. Fiquei super feliz que eu tava... Só que a praça tava fechada. Aí eu fiquei andando numa avenida. Aí agora Calil proibiu. E agora nem andar na Pampulha eu não posso. Entendeu? Então não vai dar pra sair. Aí quando a gente vai passar, a gente passa deitado. E você vai seguindo o contorno do seu lábio. Porque quando você passou a base, o seu lábio ficou... Olha. Gente, aperta o coraçãozinho aí. Pra outras pessoas verem. Make top já quero. Vamos fazer, amiga. Olha, domingo é dia das mães, hein? Quero ser bem bonitas. Maquiadas. E aí na hora de fazer essa parte aqui, ó. De baixo. Você faz assim, pra você conseguir ver direitinho. Tá dando pra ver, gente? Porque tem os comentários, né? Vamos fazer a make e fica em casa. Tipo isso mesmo. Tipo isso mesmo. Ó, e na hora de fazer a parte de cima, vocês fazem assim, com um beicinho, ó. E segue o contorno do seu lábio. Só que agora o pincel não vai ficar deitado mais. Agora o pincel é em pé, porque eu vou fazer o contorno, olha. Ó, tem hora que você nem respira na maquiagem, que você quase passa mal. É a hora do delineado e é a hora de contornar o lábio. A gente nem respira. Aí quando você termina, você tá até com falta de ar. Porque mesmo em casa, vale a pena levantar. Com certeza. Vamos fazer, gente. Maquiagem. Gente, o que vocês têm que fazer? Peraí, deixa eu passar aqui que eu vou falar com vocês. O que vocês têm que fazer? Olha, vocês têm que aproveitar agora que vocês estão em casa pra aprender. Por quê? Porque quando começa... Gente, quando acabar isso tudo, vai ter muito evento. Porque as noivas estão tudo querendo casar. Os bailes de formatura estão todos adiados. As noivas todas querendo casar. Então, vai ter muito evento. Vocês têm que aproveitar agora e treinar bastante. Treina e me marca. Quem vai treinar, gente? Arte encantada, quem que é? É a empresa de quem? Fala aqui pra mim. Vai ver, eu conheço, não tô sabendo. E agora a gente vai passar o iluminador pra gente ficar bem chata. Porque quando passa o iluminador a gente fica muito chata. Fica toda brilhando, toda trabalhada no olhão. Agora, cadê meu iluminador? Ah, tá aqui. A Larissa falou que vai treinar. Gente, me marca, tá? Pra eu repostar. Ó, vocês têm que fazer a maquiagem e me marcar pra eu repostar aqui. Vocês. Vocês vão aparecer aqui. Quem vai? Quem compromete pra treinar? Ó, Daiane, Deise Stene. Ei, Deise. Que bom que você tá aqui. Olha, agora a gente vai pegar o iluminador da Nath Capelo que eu amo. Olha, gente. Que maravilhoso. E agora a gente vai iluminar tudo. Vou iluminar o cantinho aqui. Ó. Gente, eu não fiz contorno do nariz. Quem quer aprender? Vou ensinar agora. Acho lindas suas makes. Ah, obrigada, lindeza. Gente, hoje eu recebi um depoimento tão maravilhoso. Não vou passar iluminador no queixo, não, porque eu tô com espinha. ai, vai cair a life. Gente, se eu voltar pra fazer o contorno, vocês voltam. Peraí, pra vocês fazerem um print. Peraí, gente. Gente, faz um print aí dessa make maravilhosa pra vocês repostarem. Olha que linda. Faz um print que é pra vocês postarem. Se eu voltar pra fazer o contorno do nariz, vocês vão voltar? Então, tá. Então, eu vou voltar pra fazer o contorno do nariz, mas já aproveita e faz um print dessa make babado. Olha aqui, que linda. amiga, você arrasa. Eu tenho que sair agora. Tá bom. Sem problemas. É porque a live vai cair. Aí eu vou voltar pra poder ensinar a fazer o contorno do nariz. Mas quem tá aqui aproveita e faz um print pra poder me marcar. Me marca, gente. E chama suas amigas pra participarem também pra elas aprenderem a fazer maquiagem. Aproveitar esse tempo que elas estão em casa. Olha. E sair assim depois que isso tudo acabasse. Ninguém vai aguentar vocês na rua, gente. Ninguém. Não sair arrasando. Olha. Que lindo. Eu vou esperar cair. 15 horas meu horário de oração. Ai, gente. É muito fofa, né? Minha amiga. Eu vou salvar. Já tá caindo. Já. E eu vou voltar só pra fazer o nariz, tá? E aí que eu vou passar. o nariz, tá? eu vou passar eu vou passar Obrigado.